Junto à minha rua havia um bosque Que um muro alto proibia Lá todo o balão caía Toda a maçã nascia E o dono do bosque nem via Do lado de lá tanta aventura E eu a espreitar na noite escura Dedilhar essa notinha A felicidade morava tão vizinha O sangue de tudo Até pensei que fosse minha Junto à mim morava minha amanda Com olhos claros Como o dia Lá o meu olhar vivia De sonho e fantasia A dona dos olhos nem via Do lado de lá tanta aventura E eu a esperar Pela ternura que a enganar Nunca me vinha Eu andava pobre Tão pobre De carinho que ditou Até pensei que fosse minha Eu andava 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 Toda a dor da vida Me ensinou Me ensinou essa modinha Que ditou Até pensei que fosse minha Eu andava 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 Eu andava